Gente, eu que perdi o meu filho. Não, escuta isso. Eu fui pra cidade a primeira vez comprar umas coisinhas que eu precisava. Aí eu desci do ônibus, entrei numa farmácia. Quando eu entrei na farmácia, comprei umas coisinhas, subi pra uma loja. Quando eu cheguei nessa loja, eu estava vendo umas roupinhas para o meu filho. Eu falei, será que vai servir nele? Eu virei pra ver no carrinho, pra medir nele. Quando eu virei, gente, cadê o meu filho? O meu filho não estava ali. O meu filho tinha seis meses de vida e o carrinho dele tinha sumido. Na hora eu soltei a roupa e falei, meu Deus do céu, aonde eu larguei o meu filho? Aí eu falei, na farmácia. Desci correndo pra farmácia. Quando eu cheguei lá na farmácia, em pânico, falei, moça, cadê o carrinho do meu filho que estava aqui? A moça olhou pra minha cara e falou assim pra mim, moça, não tem carrinho nenhum aqui. Eu falei, tem, moça, eu deixei o carrinho do meu filho aqui, pelo amor de Deus. Aí eu já entrei em pânico, o pânico tomou total conta de mim. Nisso que eu comecei a gritar e entrar em pânico, desesperada, atrás do meu filho, um guarda municipal estava do outro lado da rua. Esse guarda atravessou a rua e falou, o que está acontecendo? Eu falei, meu filho, estava aqui o carrinho. A moça da farmácia não estava. Eu falei, eu estou falando que estava. E aí o guarda municipal já começou a acionar a viatura, não sei o quê. Porque uma criança de seis meses apareceu e isso é muito grave. Aí eu peguei e falei, não tem câmera, não tem câmera. Aí ela falou, tem, tem câmera. Nisso começou a chegar a viatura e tal. Aí eles perguntando assim, vamos ver a câmera, quem pegou essa criança. Puxaram na câmera, gente. Quando puxaram na câmera, eu não entrei com o meu filho dentro da farmácia. Eu literalmente entrei sozinha. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não deixei meu filho aqui, então eu deixei ele dentro do ônibus. Porque eu desci do ônibus e entrei direto na farmácia. Eu desci do ônibus e deixei meu filho dentro do ônibus. Nisso eu já comecei. Eu já estava chorando, desesperada. Eu falei, eu preciso avisar o meu marido que eu perdi o nosso filho. Menina, eu liguei todo mundo. Nisso o povo já estava querendo chamar reportagem. Um monte de gente ligando para todo mundo, para saber se alguém viu uma criança e tal. E aí eu peguei e fui. Eles já iam puxar a câmera do ônibus também. Liguei para o meu marido. Amor, pelo amor de Deus. Me perdoa, me perdoa. Eu perdi o nosso filho. Ele falou, como que você perdeu o nosso filho, meu? Eu falei, eu entrei com ele na farmácia, mas não estava na farmácia. Eu acho que eu deixei ele dentro do ônibus. Aí o meu marido falou assim, Milka, mas pelo amor de Deus, por que você não deixou ele na creche? Eu falei, é mesmo, né? Eu deixei ele na creche. Gente, era o primeiro dia de creche do meu filho. Meu filho nunca tinha ido na creche. Eu deixei ele na creche para ir na cidade. Só que o detalhe é que eu nunca tinha desgrudado do meu filho. Foi a primeira vez que eu desgrudei do meu filho. E eu deleitei. Só que eu quero explicar para vocês que estava cheio de viaturas, cheio de pessoas tentando me ajudar. Como é que eu explico para todo esse povo? Depois de ter puxado na câmara, depois de ter chamado viatura, depois de ter feito o maior escândalo da minha... Que eu não perdi o meu filho. Eu só deixei ele na creche e tinha esquecido desse fato. Gente, vocês não têm noção do quão foi a minha cara de pau para ter que explicar isso. Eu olhando para a cara do... Então, seu guarda... Eu te juro, se eu não fui para o hospício aquele dia, eu não vou mais. Loucura maior do que aquela. Se eu escapei do hospício aquele dia, você pode ter certeza. Ninguém me coloca mais. Eu, hein? Fica, bobo.